E também dá para fazer liarte-se, forums que eu trego no concordo da triva de mira. Eu vejo um lugar para a triva de mira. A igreja está tudo bem, a mulher que eu não parei, e por medo não esquece de sonhar, eu não vou te imaginar, que o seu nome vai ganhar, a noite no quarto hotel, o amor do céu, carregado de paixão, a bola não fica a piada, porque eu só amo nada, o amor do céu, carregado de paixão, carregado de paixão, carregado de paixão, a música é algo importante a minha vida, porque eu agora nasci rodeada de música, que mesmo hast Об À Lord Vader tava lá nas barracas, isso foi uma primeira câmara, Eu não sei se vai na manhã eu vou marcar um pedaço. O tempo foi uma observação daquela pessoa. Ela agora é até mais forte que eu. É dar uma porta com caixas de alto átomos. Já havia uma estruzinha que ela tem caixa para mim, caixa, 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 caixa. A mensagem é de dominar, é mete-me caixa, mete-me caixa, mete-me caixa em caixa. Pô! O Baner fez uma clave! É que se faz a notícia do Baner. E tinha aquela música fantástica, sabe-se que aconteceu com o Samba? Oh, oh, oh. Entrada na parte das carreiras pequenas. Não é só. Então, chamado Casting. Adicamente chama de Oroscelation, não nos temos era Oroscelation. E hoje há uma menina que diz Pois Ninhão, vou fazer uma escola Vais fazer com quem? Vou fazer com essa E depois... Todo um conjunto das artistas Ficam maravilhosos, como aquela Fazia playback, era dava Sonja comigo Sonja com a menina E aí que dizia sempre o trabalho total E um dia na província Eu sou dos filhenses Entraram na EDP Com a felicidade Com a felicidade muito mala E os teus valores Reaziam à falta corrente E ela ia começar a cantar Quando a noite chega a pensar em ti Foi mais Que eu quero a ti A mais um Que eu quero Nós temos Que eu quero ser Eu acho que Deus Moe Ready? Ah, sonha comigo. Ah, sonha comigo. Ah, sonha comigo. Ah, sonha comigo. O que é assim? A velha é a primeira fila. Pode parar, filha da puta, que estás com ela! Vai com a filha! Ah, sonha comigo. Ah, sonha comigo, ah, sonha comigo. Ah, sonha comigo. Ah, sonha comigo. É a menha. Brava, 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 brava! Deve estar a ver como não bebo, é tão muito bem. Brava, brava! Todos os meus programas, visado, faziam algo sempre de quadros com músicas, peças musicais, que tinham, nas urgences, da colaboração do Lone Coetizer, que nos deixou de colaborar e que eu queria hoje já chamar a voz da Lone Coetizer, para que eu não caia a expressão da palavra. Este programa chamava-se Humor de Pradição e foi o maior colónimo para mim, foi o primeiro lá do programa censurado a seguir ao dia 5 de abril. Não, por que ele não deseja o seu verre. Uma Glória. Era mais ou menos assim. O português é um monte e rua. Tem coração para o lado e rua. O lado e cível está em lá e rua. No humor, no humor do É preciso ser pragmático Não deixar ser um batico Dá-lhe um tema propilático Um humor Perca que é que hoje não perca Um humor por duvição Ora, se que dizemos outros que era o casismo vai lá Casa não, casa não Amor é trigo e mistério Casa não, casa não Pode escolher um único O que quiser Uma mulher ou uma zanjão Ao mesmo tempo Duma emoção Ou ainda paixão É tudo sem sair De casa não Casa não Fiz uma música que se chamava Podia acabar o mundo É a única música romântica que tenho Que é aproveitar para brincar A todas as pessoas que vão de hoje Que estejam juntas ou casadas Há mais de 20 anos Alguém A gente tem tudo Dizes quando não tem Não tem Quando eu creio Um dos melhores Avalina anastresistémica Diz-me Sabe-se que eu sou realmente humano É Eu sou pesado Há 26 anos E saí para a Turca, e eu disse, dois dias por semana, fazemos um jantar à luz da vela. Vim com vinte pôres, e logo a seguir fazemos sexo louco. Eu acho que vou fazer quarta-feira e tal assim. Eu não sei se este cara não tem para ti algum valor. Não sei se este cara não tem para ti algum valor. Eu acho que vou fazer quarta-feira e tal assim. Eu acho que vou fazer quarta-feira. Música 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 A Câmara Municipal de Alvaro, a verdade este tempo antes de só vir, custa para acreditar que passaram 10 anos, ou de 6 ou 10 anos, quando ele tinha acabado de celebrar a festa do meu 13º aniversário, E foi uma impressão de ter assistido ao Enascimento deste evento. Já para ter quase histórico, já para fazer aquelas coisas. Há coisas que têm de ser sempre já, é. Vossas viamentos, com o que estou com o meu lado do Enascimento.